Música Desde março de 2018, o Brasil tem um delegado junto às organizações internacionais econômicas aqui em Paris. Junto com uma pequena equipe, eu acompanho várias organizações. Saúde animal, vinho, energia, mas a maior delas é a OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Na OCDE, os países discutem quase todas as políticas públicas, buscando aprender uns com os outros e com os estudos do secretariado. Os princípios e instrumentos negociados na OCDE possuem muitas vezes impacto global e influenciam discussões em outros fóruns internacionais. Em 2017, depois de cooperar com a OCDE por longo tempo, o Brasil pediu para começar o processo para se tornar membro da organização. Nossa equipe, sob a coordenação do Itamaraty, atua em estreita articulação com diferentes áreas do governo brasileiro para aumentar o volume da nossa presença na OCDE. Apoiamos a participação dos colegas de vários ministérios, comparecemos a reuniões, identificamos oportunidades de cooperação e buscamos que a organização estude os temas de interesse brasileiro. Graças a esse esforço coletivo, foi possível avançar rapidamente. O Brasil participa formalmente de mais de 30 comitês ou grupos de trabalho e acompanha muitos outros sob convite. Já somos aderentes agora a quase um terço das 248 recomendações e decisões da OCDE. São 72. E temos também mais 63 pedidos em apreciação pelos membros. O interesse do Brasil em tornar-se membro da OCDE reflete nosso compromisso com os valores democráticos e com uma economia aberta e transparente. O Brasil está pronto e preparado para tornar-se um membro ativo e contribuir regularmente com os trabalhos da OCDE.